No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fator lambda em motores diesel, que é uma dúvida bem comum aqui no canal e uma das coisas que a gente vai abordar também são outros fatores que podem melhorar a performance do diesel e dados, como que a gente pode utilizar a eletrônica Feltec relacionada a dados para buscar a melhor performance desses motores. A pergunta de hoje é do Thiago e é a seguinte, sonda lambda em motores diesel segue a mesma leitura de motores álcool e gasolina? Um sendo ideal para a economia? E etc. Bom, obrigado Thiago pela pergunta, então abre um leque de possibilidades para que a gente consiga explorar um pouquinho mais esse assunto. Me chamou a atenção que há poucas semanas atrás um grande amigo, o Cacá da Wood, entrou em contato fazendo a mesma pergunta e eu achei extremamente pertinente a gente buscar um pouco mais de dados falando sobre esse assunto. Então, uma das questões que a gente busca para motores diesel é entender qual é o lambda ideal, uma vez que a relação ar-combustível dos motores diesel é muito próxima de motores da gasolina teoricamente o lambda de máxima potência também é muito próximo. E o que seria esse lambda muito próximo, ou seja, 10% rico? O lambda de máxima potência de um motor diesel seria em torno de 0,90, 0,87, é o que a gente percebe. Porém, quando o motor chega a níveis mais ricos do que 1 e bem acima, bem pelo contrário, até uma coisa interessante, tem um artigo que está aqui na minha frente que foi escrito pela HP Academy, que é uma escola renomadíssima nesse mundo de preparação, que ela fala o seguinte, que até 1,2 de lambda o motor vai gerando potência, ele produz potência gerando menos particulado, ou seja, o limite seria em torno de lambda 1,2. Depois disso ele começa a gerar muito particulado. E por que ele gera esse particulado? Por que ele gera aquela fumaça preta que algumas pessoas adoram, mas outras odeiam? Aquela fumaça preta é nada mais ou menos do que a molécula de hidrocarboneto desidratada, ou seja, ela resseca, se torna um carvão e ela sai em forma de fuligem pelo escape. Então, isso a gente também vê em motores a gasolina, que é uma mistura muito rica. Esse hidrocarboneto, essa molécula de hidrocarboneto ressecada, vira carvão, sai pelo escape e a gente vê em forma de fumaça. Uma das questões que, inclusive, a gente tem um colega, que é o Lucas, que ele está dentro, é o Lucas Fellini, tem vários Lucas aqui na empresa, ele está muito emergido nesse conceito de buscar soluções para motor diesel. O Lucas também fez esse teste em algumas categorias voltado à competição e também enxergou números muito próximos a esse, em torno de λ1.2 é o nosso limite. Acima disso, o que acontece? Esse combustível que não é queimado, ele eleva absurdamente a temperatura dentro do cilindro, principalmente no topo do cilindro ele fica muito quente. Essa temperatura demasiada, a temperatura pode vir a superaquecer o pistão, válvula, toda a câmera de combustão e a gente não conseguindo drenar esse calor, o motor vai derreter. Então, é um risco muito grande se trabalhar naquelas condições de fuligem severa, certo? Então, o que a gente lê e o que a gente percebeu em alguns testes, que o limite para fumaça é λ1.2. Existem motores onde a pressão de combustível, a posição do jato, entre outras questões, desenvolvimento do próprio motor, motores com uma tecnologia mais elevada. A gente pega, por exemplo, os motores Common Rail, fase 1, 1250 bar, fase 2,650. E hoje tem motores que já trabalham com mais de 2 mil bar de pressão de injeção. Isso faz com que consiga operar com menos particulado. Porém, nem todos os motores têm essa tecnologia, têm essa possibilidade de trabalhar com injeção ou pressão de combustível tão alta. Então, a gente indo para um modo mais genérico, seria esse o limite. Se a gente for pensar só em termos de gerar energia, o λ estaria em torno de 0,90, ali que gera a potência. E aí tem outros artifícios que eu comentei no início do vídeo, que a gente tem explorado. Um dos artifícios é o seguinte, o motor produz muito calor, eu não consigo drenar esse calor e ele pode gerar fenômenos, um deles é a cavitação, e ela realmente destrói o topo da camisa do motor e realmente gera muito, esse particulado também, ele é uma molécula de hidrocarboneto ressecada, ela é um carvão abrasivo, desgasta o motor, entre outras questões. E aí quando a gente parte a melhorar o motor, ou seja, ter melhor troca de calor, ele acaba dando melhores resultados. Um dos primeiros itens que a gente trabalha num motor como esse é diminuir a temperatura do ar admitido através de um intercooler químico. Inclusive eu já falei disso em outros vídeos aí no canal da FuelTech. O intercooler químico, ele anda mais ou menos que uma injeção de água metanol, aonde eu consigo colocar lá uma parcela de água que vai roubar muita energia do meio, vai diminuir a temperatura de todo o interno do motor e vai fazer com que eu consiga ter uma maior eficiência volumétrica e o motor sobreviva a trabalhar durante mais tempo com aquele lambda tendendo a mais rico. Essa é a primeira questão. A outra questão é que o ar fica mais denso e aí eu consigo, de uma certa forma, fazer com que ele gere menos particulado com lambdas tendendo a menor do que 1.2. Inclusive tem nesse próprio artigo aqui da HP Academy, eles comentam aí que um dos testes feitos no motor estava usando o lambda 1.1, né? Usando outros artifícios, tá? Uma outra questão que eu percebo, o pessoal tem utilizado bastante, é a injeção de óxido nitroso. O óxido nitroso, ele tem um percentual maior de oxigênio. Ele tem dois fatores muito importantes, tá? A gente já fala isso na aplicação, nos nossos treinamentos, a gente comenta no nível 1, a gente fala bastante disso, mas o óxido nitroso, ele tem aí, comparado ao ar atmosférico, o ar atmosférico teria mais ou menos um percentual em torno de 21% de oxigênio na sua composição. O óxido nitroso é 38%. E o óxido nitroso, como ele é armazenado numa garrafa a uma pressão de 65 bar, que dá mais ou menos 950 mil psi, quando ele muda de estado de líquido para gasoso, ele rouba a energia do meio, ele esfria. Então, ele tem um efeito de resfriamento da massa de ar que entra, somado a uma carga maior de oxigênio. Ou seja, ele é um super comburente. Então, ele, ao aplicar óxido nitroso, eu consigo trabalhar com misturas mais ricas, mas eu vou produzir mais calor. Então, aí vem a combinação de colocar óxido nitroso e injeção de água ou injeção de água metanol, tá bom? Então, essas seriam algumas soluções ou parâmetros para que a gente consiga buscar o melhor resultado falando em preparação diesel. Mas tem um outro fator de extrema importância. Hoje em dia, sem ter dados, é impossível que a gente chegue aí na extrema performance de motor diesel. O que são esses dados? Eu preciso ter lá a temperatura de escape que é um IGT, eu preciso ter a conta pressão de escape da minha turbina, eu preciso ter aí a temperatura do motor numa região aí próximo ao cabeçote, para a gente saber aí qual é o nível de temperatura quando o meu motor está em plena carga com um lambda mais rico, sensores com uma boa velocidade. Eu preciso lá ter RPM, posição do acelerador, valor de lambda, como a gente já comentou. E aí, eu começo a construir um plano de dados ou uma aquisição de dados para fazer com que o meu motor sobreviva a essas condições. O que a gente tem percebido? Que todo o processo de preparação de motores diesel ele é muito empírico, é sem dados. Galera, tentativa e erro, tentativa e erro. Quando a gente começa a usar um sistema de expressão de dados, o que a gente tem feito? A gente tem dado apoio a muitas equipes de competição que usam motores diesel, ou até mesmo veículos de maior performance, utilizam uma ECU FuelTech com três objetivos. O primeiro objetivo da ECU FuelTech no motor diesel é a aquisição de dados. Então, eu vou ter um dash, eu vou poder olhar o RPM do meu motor, eu vou saber que o óxido nitroso está ativo, eu vou saber que o meu está entrando ali, o meu WMI, que seria o água metanol. Eu tenho um monitoramento da pressão de turbo, posso ter um monitoramento em tempo real da conta pressão de escape, entre outras coisas. Eu também tenho essa aquisição de dados num log, ou numa gravação, lá numa frequência de até 200 Hz, 200 quadros por segundo. A segunda possibilidade, além da aquisição de dados, é ter esse dado em tempo real no dash, eu estou olhando, estou andando com o meu carro, estou olhando. Então, retificando aí, para não ficar confuso, eu tenho o dash, aquisição em tempo real, eu tenho o log, que é a segunda possibilidade, que é adquirir dados gravados. E a terceira, e de extrema importância, é a gestão de algumas condições do motor. Eu posso fazer lá um gerenciamento, uma válvula Westgate, e controlar a pressão de turbo. Eu posso fazer a injeção do óxido nitroso progressivo, eu posso executar lá a injeção de água metanol. Então, isso tudo baseado em dados. Então, eu tenho a possibilidade de controlar alguns itens. São raros os casos onde a gente controla o combustível, que seria combustível e ignição nos motores diesel, ainda está em desenvolvimento, já existem alguns motores que estão funcionando, mas hoje em dia, a gente só consegue fazer isso em unidade de bomba, que chama-se unit pump, e esse sistema é muito dedicado a um segmento específico. Normalmente, motores pesados aqui no Brasil, que têm essa característica. Então, a gente tem algumas equipes aí, que correm de caminhão, que usam esse sistema, e tem que modificar alguns itens, senão é uma coisa plug and play, só para deixar claro. Mas, o forte, a principal solução, está relacionada na gestão de dados. Tiago, espero ter respondido a tua pergunta em relação à Lambda, e acabei indo um pouquinho mais adiante, aproveitando a oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti